Favela venceu, Deus abençoou, nóis tá conquistando o progresso Fui no corre, batalhando todo dia para um dia dar certo Lembra quando tinha varas que debochava da minha cara Mas agora tudo deu uma mudada, nóis passa de foguete com as mais gatas Sentindo o litoral, Cambori o que fala? O El Salo já está no copo tranquilizando a mente Tô vivenciando tudo que eu perdi pra Deus Obrigado pai por conceder a melhora Pra quem desacreditou, é um tapa na cara A melhora chegou, favela está esbanjando as suas vitórias Só que te dá lá lá com o bolso forrado de nota Pra ficar tranquilo, só pra tranquilizar Só que te dá lá lá com o bolso forrado de nota Pra ficar tranquilo, só pra tranquilizar Bola um ice É o DJ Hugo fechadão, o alemão do BF Favela venceu, Deus abençoou, nóis tá conquistando o progresso Fui no corre, batalhando todo dia para um dia dar certo Lembra quando tinha varas que debochava da minha cara Mas agora tudo deu uma mudada, nóis passa de foguete com as mais gatas Sentindo o litoral, Cambori o que fala? O El Salo já está no copo tranquilizando a mente Tô vivenciando tudo que eu perdi pra Deus Obrigado pai, por conceder a melhora Pra quem desacreditou, é um tapa na cara A melhora chegou, favela está esbanjando as suas vitórias Só que te dá lá lá com o bolso forrado de nota Pra ficar tranquilo, só pra tranquilizar Só que te dá lá lá com o bolso forrado de nota Pra ficar tranquilo, só pra tranquilizar Bora um ice DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Um dia dá certo Lembra quando tinha varas que debochava da minha cara Mas agora tudo deu uma mudada, nóis passa de foguete com as mais gatas